Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! E hoje estamos aqui para pintar juntos mais um trabalho. Hoje, com esse tema aqui, acho que original da Neuza Fraschetti, da revista antiga, eu vou pintar usando as minhas cores, tá? A gente vai fazer uma composição e vamos pintar ele. A gente vai começar pelo fundo. Aproveito para dar uma dica. Muitas pessoas têm me procurado com dificuldade para fazer fundos e eu sempre recomendo o quê? Se você tem dificuldade, comece ao fundo com cor mais clara. Por exemplo, aqui, essa parte aqui do chão, eu vou dar uma profundidade com a cor sépia. Vou buscar na paleta sépia uma cor bem mais clarinha, para que eu possa primeiro começar com ela e depois entrar com sépia e fazer o degradê. Eu vou começar, então, com a cor verde músico claro, tá? Para a gente fazer o início. Vou pegar aqui o meu pratinho de sempre. Pego a tinta com o pincel e vou pintuar 462 tamanho 6. Deposito essa tinta no prato. Dou uma giradinha no pincel para tirar o meu excesso, tá? E vamos começar a fazer esse fundo. Vou fazer a parte aqui do sol do chão. Vai começar aqui próximo à minha jarra, ó. Notem que é um tom super claro. Ainda assim, eu preciso da mão bem levezinha. Por que a mão leve? Porque facilita eu deixar essa pintura mais suave. Eu tô entrando com a tinta direto no tecido, tá? Quem quiser usar um clareador, se achar difícil, pode estar usando o clareador. Eu, às vezes, sim, às vezes, não. Quando eu tô usando tons claros como esse, eu vou com a tinta direto no tecido, ó. Aqui próximo à minha rosa. Vou pegando a tinta à medida que vai precisando. Lembrando sempre, pessoal, que próximo do desenho, eu vou carregar o pincel mais com tinta. À medida que eu afasto, eu vou tendendo a deixar quase nada de tinta pra fazer esse mix. Mais escuro pra nada de tinta, tá? E eu vou fazendo... O pincel já está praticamente sem tinta. Eu vou usando ele assim, sem tinta, para espalhar com movimento circular, tá? Olha só, não ficou pesado. Espalhamos bem. Vou pegar mais tinta e vou aqui no cantinho dessa folha. E vamos fazer esse mesmo processo. Espalhar bem. Um pouquinho aqui nesse cantinho aqui de cima. Pouca, pouca coisa. Aí, vamos passar. Vou pegar um pouquinho mais de tinta aqui, hein? Vou fazer esse outro lado. Essa é apenas a primeira parte, pessoal. Ó, carreguei o meu pincel. Venho aqui, ó. Embaixo da minha rosa. E venho fazendo esse esfumado. Pega um pouquinho mais de tinta. E vamos fazendo até fazer toda a parte aqui do chão. É importante ter o pratinho próximo, pessoal, pra auxiliar. Pode ser um pratinho de vidro, uma bandejinha de isopor. O importante é que tire esse excesso de tinta, porque senão não vai ficar um trabalho legal e suave. Fica carregada e marcada e não é isso que a gente quer no nosso trabalho. A mão, pessoal, a mão é leve. E como, ah, já que minha mão é pesada. À medida que você vai fazendo, você vai trabalhando isso. A mão vai, você vai tendendo a entender onde eu devo pressionar, colocar peso. Onde eu não devo colocar peso. Onde eu devo deixar a mão mais leve e suave, certo? Fizemos essa primeira parte, vou pegar com o mesmo pincel um pouquinho do meu sépia. E deposito aqui no meu pratinho. Sépia é muito forte, então vamos trabalhar pouquíssima tinta, ó. Eu vou tirar, pego tinta, tiro o meu excesso, tá? E vamos fazendo aqui, ó. Onde, ó, bem cuidadinho pra não invadir o desenho muito. Embora vamos pintar rosas de pétalas livres, que não necessitam tanto do risco, assim. Mas é importante não entrar muito no desenho, porque senão vai ficar difícil de tampar. Vamos fazendo uma profundidade, pessoal, ó. A mão aqui, super, super leve. Sobre essa cor que nós aplicamos, sobre o verde músico claro, estou aplicando a cor sépia. E sempre mesclando bem, tá? Aqui entre as folhinhas, aqui também. Vamos aqui pra esse outro lado. Aqui não tem muito segredo, eu uso o sépia pra aprofundar essa minha sombra. Vai intensificar a sombra embaixo do meu desenho. Vem aqui. Momento mais de depositar, tá? Mesmo assim, com a mão leve. Aí, eu vou pegar o meu paninho e vou tirar o excesso de tinta do meu pincel. E volto, pessoal, ó, esfumando, assim como fizemos com a outra cor que utilizamos, a cor mais clara. Esfume, esfume bastante, movimento circular. Agora, eu vou pegar meu pincel 484, tamanho 12. Vou pegar tinta sépia. Pouca tinta no pincel, eu vou fazer aqui, ó, a profundidade em alguns pontos específicos, ó. Eu vou contornar aqui o meu jarro, as minhas folhinhas, e já vou ir esfumando, olha só. Aqui também. Contorno aqui. Um pouquinho aqui a minha rosa, só mais os cantinhos. Para deixar uma profundidade a mais aqui. Da mesma forma, eu volto esfumando esse trabalho. Posso pegar aqui o pituazinho, tô pegando aqui o menorzinho, tamanho zero. Só para me auxiliar, pessoal. Aqui é esfumar mais, tá? Vou fazendo aqui todos esses cantinhos. Bem simples, só um contornozinho. Vou aprofundar aqui nos cantinhos. Uso o pituazinho. Pincel pituazinho é imprescindível para fazer fundo. Angélica, eu não consegui fazer com o pincel chato? Consegue, mas não com a mesma precisão. E não vai ficar o efeito tão suave que o pincel pituazinho consegue, né? As cerdas são... O pituazinho é apropriado para você espalhar a tinta. E o pincel chato, não. O pincel chato é indicado para você estar fazendo folhas, rosas, Essas coisas assim que não demandam de estar tanto espalhando essa tinta, ok? Eu vou pegar aqui... Vamos partir para a outra parte do fundo. Eu vou usar aqui a cor amarelo bebê, primeiramente. Gosto bastante de usar esses tons suaves em fundo, no início. Vou pegar ela novamente, assim como eu fiz com a outra. Depositar aqui no meu pratinho. Só tirar o excesso aqui. Senão vai melar o vidro. Desastre começou. Eu sou bagunceira, pessoal? Muito. É o seguinte. Pegar a minha tinta, tirar o excesso. E vamos começar a fazer a sombra do meu desenho. Vou começar aqui, ó. Esse cantinho aqui que é entre a rosa, o botão e a jarra. Vou depositando a tinta. Posso passar aqui entre as folhas, ó. Não tem problema. Cuidadinho aqui, mais próximo à jarra. Veja como ela é um tom suave. E vamos espalhar. Tô fazendo sombra. Não tô conseguindo tirar essa sombra, pessoal. Ó. Não tem jeito, mas dá pra ver. Vamos espalhando à medida que eu preciso de tinta. Eu pego mais tinta aqui no prato. Ó. Saí pra fora. Aqui fora do finalizar aqui. Vou finalizar a parte esfumada aqui do lado de fora. Eu deixo a mão super leve. Para ficar bem harmonioso, tá, pessoal? Vou pegando tinta e vamos fazer essa parte aqui de fora do botão. Também bem clarinha. Vai ficar um efeito bem harmonioso. Vamos aqui para o outro lado. Mesmo jeito entre a rosa e a jarra. Vamos fazendo aqui um esfumado contra o amarelo bebê. Vou fazer aqui o outro cantinho aqui. 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 A pintura, pessoal, não pode ser feita uma coisa assim com pressa. Tem que ter paciência para fazer os detalhes, né? Que é os detalhes que vai impactar no resultado final. Venho aqui, ó. Esfumando bem com a mão leve. Pouquíssima tinta no pincel. À medida que eu vou precisando de mais tinta, eu vou pegando no prato. Mas também pouca tinta por vez. Vou pegar aqui mais um pouquinho de tinta. Para finalizarmos essa parte. Aqui sobre o jarro, ó. Um pouquinho aqui entre essas folhinhas. Deixa eu puxar, porque não está pegando a câmera. Para vocês verem. Aqui entre essas folhinhas vamos colocar um pouquinho de sombra. Também entre esses botõezinhos. Agora, eu vou pegar a cor. Verde pistache. Essa cor que eu amo de paixão. Mesmo jeito, tiro o excesso aqui no pratinho. E vamos começar a trazer esse tom verde. Aqui. Sobre o amarelo. Já vamos escurecer mais esse fundo. Não tem problema se eu invadir um pouco a folha. Que a gente vai fazer as folhas verdes, né? Vou fazendo aqui mais. Nas partes aqui de baixo, a parte de fora. Eu deixo ficar o tom amarelo, tá? Aqui nesse cantinho. Vou pôr um pouquinho. Cantinho aqui entre a rosa e ó. Cantinho aqui do bule. Nesse cantinho também vou pôr um pouquinho. Vou esfumar um pouquinho mais aqui sobre o amarelo bebê. Ok? Aí, pessoal. Eu vou... Em alguns pontos mais profundos, eu vou usar a cor sépia. Mas eu vou aplicar com o pincel chato. Nosso pincel chato, tamanho 12. E a gente vai aplicar um pouquinho da cor sépia, tá? Pouquíssima coisa. Vou vir aqui nesse cantinho mais profundo. Próximo da minha jarra. E aí, com esse pincelzinho pituazinho. Tamanho zero. Eu vou só ajudar a mesclar aqui, ó. Ok? Cantinho aqui da minha jarra também, do outro lado. Próximo. Próximo. Vou esfumar. Mais forte até acabar em nada. É importante fazer esse degradê. Nesse cantinho também vou pôr um pouquinho do sépia, tá? 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 Aqui, ó. Entre aqui os botões e as rosas. Também cabe um pouquinho de sépia. Pronto, pessoal. Nosso fundo. Fundo bem básico e bem prático. E que você pode usar esse fundo pra muita coisa, tá? Agora, a gente vai fazer a... Começar aqui a ordem do que está por baixo primeiro, tá bom? A gente vai fazer aqui algumas folhas e já algumas rosas. Porque essa rosa aqui tá embaixo da jarra. Primeiro a gente faz ela. E depois a gente passa pra jarra pra fazer esse lado aqui. Agora, nós vamos começar a pintar as nossas folhas, pessoal. É... Eu vou começar por esse daqui que tá mais... Mais em cima, tá bom? Vamos usar aqui um pouquinho do verde pistache. Que já usamos no fundo. Tenham essa cor, pessoal. Ela é uma cor muito corinta. Ó, o pincel eu tô usando o mesmo, 484. Vou preenchendo a minha folhinha com a cor verde pistache. Vou inserir aqui um pouquinho da cor ocriouro, tá? E vamos fazendo essa mesclagem aqui, ó. De um tom com o outro. São folhas pequenas, então, posso preencher essa outra aqui também. Já adianta o meu trabalho. Um pouquinho do... Ocriouro, pra ficar uma folhinha mais amarelada. Essa daqui eu vou fazer toda no verde pistache, ok? Ok. Lavo o meu pincel. Seco. Eu vou entrar com a cor... Sépia. Vou pegar a tinta sépia, pessoal. De um lado do pincel. Ó. De um lado. E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer, primeiramente, um risco aqui central. Vamos puxar do risco para fora, mas no sentido do desenho da folha, ó. Não é reto. É sentido o desenho da folha, ok? E aqui nós estamos já determinando a sombra e as nervuras. Do mesmo jeito, eu venho aqui, ó. De fora pra dentro, no sentido contrário. Eu fui assim, eu volto assim, ó. Começando aqui de baixo. Puxo. Contornando a minha folha. Venho aqui mais em cima, ó. Puxo. Já determinando a nervura e o volume da minha folha, ó. Ok? Do mesmo jeito, eu vou fazer nas outras. Aqui estamos fazendo a nossa sombra. Ó. Puxo de dentro para fora. E venho de fora para dentro, fazendo esse contorno da minha folha. Já determinando, olha só o volume que já dá só com a sombra. Ainda nem colocamos o tom de luz. Olha só como já dá um volume, um movimento, né? Vem aqui, mais um risco central. E puxo. De fora para dentro. Isso aqui a gente faz tanto, tanto, que você pega a prática rapidão. Fiz isso daqui. Vou pegar a minha cor verde soft. Eu praticamente não uso branco para fazer luz em folha. Pode ser o verde soft, a erva doce, o próprio verde musgo claro. O palha. Ó. Vou pegar um pouquinho de tinta de um lado do pincel. Tiro o excesso. E venho aqui, ó. E faço o risco central novamente. Porém, paralelo ao que eu tinha feito. Com a tinta de um lado do pincel, eu puxo desse risco para fora. Do mesmo jeito. Já desenhando as nervuras da minha folha. E venho aqui, ó. De fora. Para dentro. Ok? Faço o risco paralelo. Puxo de dentro para fora. Formando a minha nervura. E venho de fora para dentro. É isso que faz o desenho das minhas folhas. Olha só que lindas. Vamos esperar secar para retocar, claro. Venho de fora para dentro. Venho de fora para dentro. Certo? Vamos lá. Essa folha aqui, eu vou usar um pouquinho do verde grama. Pego o verde grama. Vou adicionar um pouquinho do verde pistache junto. Ok? E vamos misturar esses dois tons. Aqui também. Misturo. Aqui eu acho que vou colocar só o verde grama. Cuidado aqui do lado do jarro. Vou vir com o sépia novamente. E vamos fazer aquele procedimento. O risco central. Puxo. De dentro para fora. E venho. De fora para dentro. Faço isso em todas as minhas folhinhas. Vou pegar a cor verde pântano. E vou entrar aqui. Para tirar esse tom muito seco da folha. E trazê-la por um tom mais esverdeado. Pego um pouquinho da tinta verde pântano. E vou retocar. Onde eu coloquei a cor sépia. Tá bom? Mesmo lugarzinho. Só vou entrar com o retoque. Vou lavar o meu pincel. Vou lavar o meu pincel. E venho com a cor verde soft novamente. Passo aqui esse risco central. Puxo, né? Fazendo as minhas nervuras. Venho de fora. Para dentro. Dando forma. A minha folha. Vamos voltar lá na primeira folhinha. E vamos retocá-la. A parte de luz. Onde eu coloquei o verde soft. Eu volto. E retoco. Ele já secou um pouquinho. Já vai dar mais um destaque. Olha só. Aí eu vou pegar o pincel 421 da Condor. tamanho 6. E vamos fazer os detalhezinhos da minha folha. A nervura aqui, ó. Faço a nervura principal. Puxo os talinhos aqui. E faço a minha dobrinha. A dobrinha. Tinta de um lado do pincel. E desenho ela aqui, ó. Tinta de um lado do pincel. 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 Geralmente aqui são três folhas, aqui embaixo. Vou preencher elas com verde grama. Podem fazer uma a uma se preferirem, eu prefiro fazer juntas, que até de antes não o vídeo vai ficar muito extenso. Limpo meu pincel, pego a tinta é sépia. Primeiramente, vamos fazer a sombra embaixo aqui da minha rosa, tá? Faz a sombra aqui embaixo, de onde tá a rosa, esfuma, que a gente sabe que vai emitir sombra em todas, ok? Pego a tinta de um lado do pincel, primeiramente nessa folhinha, faço o risco central. Deixa eu só colocar aqui, puxo de dentro para fora. Vamos nessa folhinha aqui do meio, ó. Vemos de fora para dentro, já fazendo a sombra aqui, porque ela está por baixo dessa outra folha. Fazemos aqui, ó, de fora para dentro. E o risco, e de dentro para fora, olha só. Da mesma forma, essa daqui. Pego a cor verde pântano e vamos retocando onde colocamos o sépia. Vou pegar a tinta aqui, ó. Peguei no cantinho aqui, de um lado, que a folha é bem pequena, pode pegar um pincel menor. E venho aqui de fora para dentro. Faço o risco central. Do mesmo jeito, a gente vai fazer nas outras. A gente espera secar um pouquinho. Para que possamos retocá-las. Já vamos na que fizemos anteriormente e retocamos. Pega o pincelzinho 421. Tamanho 6 e faço os detalhezinhos. E faço os detalhezinhos. Esperamos secar um pouquinho para retocar, enquanto isso, vamos adiantar outra parte do desenho. Agora, pessoal, a gente vai pintar esse botão, essa rosa virada e essa outra rosa para que possamos pintar o já, tá bom? Então, peguem a tinta na cor rosê. Vou usar aqui o vermelho, o rosa antigo e um pouquinho do vermelho profundo. Primeiramente, com o pincel pituar 462, tamanho 2. Eu vou começar por essa aqui, que está por baixo. Vamos preencher todo esse desenho. Obedecendo aqui o risco. Espalhem bem a tinta, tá? Tem pessoas que têm dificuldade de pintar essa rosa virada, mas não tem segredo, gente. Obedecendo a regra de luz e sombra. O que está por baixo tem sombra, o que está por cima tem luz. Não vai ter erro, não. Ok? Ok. Ok. Ficando um pouquinho de sombra, mas eu acredito que dá para ver. Eu preenchi. Vamos pegar aqui a minha cor rosa antigo. Pincel sujo ainda e vou começar a fazer a sombra. Essa parte aqui, ó, está por cima e vamos, onde está aqui por baixo, ó. Note que ele faz, ó, essas virgulzinhas que sobrem. A gente vai vir embaixo delas, ó. E vamos entrar com a sombra aqui também. Coloquei, eu volto mesclando. Aqui, essa pétala, ó, tá por baixo. Então, vamos colocar uma sombra aqui. Aqui embaixo da outra rosa. A gente vem subindo, ó. Então, estamos colocando, a princípio, a sombra aqui por baixo. Vou pegar aqui, ó. Venho aqui por fora das dobrinhas e vou colocar a sombra também. Depois a gente corta ela. E aqui por dentro, para distinguir as dobrinhas. A princípio é isso. E eu vou pegar um pouquinho do meu vermelho profundo. A cor vermelho profundo. Bem pouquinho a tinta. E vou aprofundar aqui, ó, embaixo. Coloco um pouquinho do vermelho profundo. E esfumo. Olha só, aqui no cantinho da dobrinha. Vou reforçando aqui com a cor vermelho profundo. Ok? Deixa eu só. Pegar um pouquinho mais de tinta. Pegar aqui o rosa bebê. Já troca o pincel. Pega o pincel 4, 8, 4, tamanho 12. Olha, a gente vai começar por essa pétala aqui de baixo. Tinta de um lado do pincel, rosa bebê. E eu vou pra fora fazer aqui o ponto de luz com ela. Puxo pra dentro, olha só. Vem aqui. Deixa eu só virar aqui pra me adequar. Vamos vir aqui, ó, nessa maçãzinha. E vamos fazer ponto de luz também mais claro. Olha só. Aqui. E aqui. Aí é só esfumar. Olha só. Toco aqui. Agora, ó, tinta de um lado do pincel, vamos fazer as dobrinhas. Primeiro as de fora, ó. Pincel em pé, aperto e puxo. Coloco aqui no cantinho, aperto. E puxo. Aqui do mesmo jeito. Aí depois, pessoal, a gente precisa retocar, tá? Porque de primeira não fica legal, ok? Ok? Agora nós vamos fazer essa rosinha. Só localizar aqui o... Maralo. Vou pegar o pincelzinho e pituar novamente. Roser. Vou preencher toda a minha rosa. Vai ser rosa de pétalas livres, tá? jury. Ok. Ó. Ok. Então eu vou pegar... E aí? Meion. Mano. Lavo o meu pincel Com a cor amarelo ouro, vamos fazer aqui A boquinha da rosa Coloco amarelo ouro E vou mesclando, olha só Pincel ainda sujo de amarelo ouro Vou pegar a cor rosa antiga e vamos fazer a sombra Como que eu faço a sombra da rosa? Primeiramente, eu vou desenhar aqui, ó Digamos que é o sorriso da rosa Faz esse movimento aqui Daqui a gente vai puxando, ó, pra fazer a sombra Embaixo das pétalas, ó Esfuma e volta pro meio Esfuma e volta pro meio, certo? Vou colocar a sombra aqui Embaixo da jarra Certo? Fiz a sombra, vou pegar um pouquinho Do vermelho profundo Pra mim aprofundar ela, ó Aqui embaixo Volto E esfumo também, ok? Pega minha tinta rosa Bebê Ó, vou pegar a tinta primeiramente No cantinho do pincel A gente vai fazer a boquinha da rosa aqui, ó Tava me esquecendo Deixa eu lavar o pincel Pra fazer A profundidade na boquinha da rosa Pegar aqui a cor Pode ser a cerâmica Vou usar hoje a telha, tá? Mais fácil aqui pra mim Um pouquinho da cor telha Ó, pra dar uma profundidadezinha aqui, ok? Lavo meu pincel novamente Tinta de um lado do pincel Vou mostrar a boquinha da rosa Ó, puxo a pétalinha Solto, puxo uma aqui E para O outro lado Já tem mais uma aqui Faço mais uma aqui interna E vou deixar pra fazer as outras Com o pincel menor, certo? Aí vou para as pétalas laterais Pinceladas precisas Vou desenhando a rosa Aqui eu coloco a tinta Aperto, puxo Formando a pétala Forma rosa de pétala livre, ok? Vem aqui Vou desenhando algumas pétalas Soltas Para preencher O meu espaço Essa pétala Já é uma pétala inteira Então, eu vou De fora para dentro Fazendo os dois lados Ok? Só seguindo o desenho da Da pétala Vou pegar o pincel 421 Tamanho 6 Fazer as pétalinhas aqui De dentro E aí vamos esperar Ela dar uma secadinha Para Retocar essa rosa Deixa eu ver se o botãozinho Dá pra retocar Só retocando Pessoal A medida que for secando Vocês retoquem A luz Tamanho 6 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 Ok. Agora nós vamos passar para a jarra. A jarra eu fiz ela em tons cinza. Precisa do cinza claro. Da cor cinza e depois do preto. Vou pegar o pensão pituar para me ajudar nos locais mais difíceis. Vou começar aqui definindo meu ponto de luz central aqui, ó. Com a cor cinza claro. Vou colocando a tinta cinza claro e dando uma leve espalhada. Já entro aqui do lado, ó, com a cor cinza. E vou fazendo um degradê com o cinza claro que eu coloquei aqui no centro, ok? Não quero que fique marcada, então, eu tenho que fazer esse degradê entre os dois tons. Vou para o outro lado, para não correr o risco de secar, e vou fazendo esse degradê, ok? Assim já vai me dar o ponto de luz, sem ficar uma marcação aqui central. Então, cuidadinho aqui em volta das rosas, com a cor cinza. Vou preenchendo aqui, ó. Posso entrar aqui um pouquinho do cinza claro. Um reflexo aqui, mas pouca coisa, tá? Cinza. Os cantinhos, pessoal, se tiver dificuldade, faz com o pincel chato. Eu tô usando esse, que é um pincelzinho velhinho, tá bem gasta, então, ele tá me dando bastante precisão aqui. Mas, se for usar um... Se preferirem, pode usar o pincel chato para fazer aqui os cantinhos, ok? Vou pegar aqui mais um pouquinho do cinza claro. Eu vou misturando aqui com o cinza, ó, para dar uma leve clareada. Puxando de cima para baixo, tá, pessoal? Venho aqui nessa parte de baixo, colocando aqui a sombra, colocando a cor cinza, ok? Vou trocar de pincel aqui, pegar o pincel chato, trabalhar as partes menores aqui da já. Deixa eu trocar de cinza aqui. Bem melhores. Estou usando aqui a cor cinza. Estou fazendo o preenchimento aqui, ó. Fazer todo o contorninho aqui do... Dessa faixinha. Pegar um pouquinho do cinza chumbo. Aprofundar. A sombra aqui em alguns pontos. Pincel chato, vou puxando alguns. Desço as pinceladas, ó. Sentir o desenho com o cinza chumbo, olha só. Vou fazer o sombreado aqui embaixo, ó. Um pouquinho do cinza claro aqui. Dá um pontinho de luz. Vamos trabalhando aqui com o cinza claro sobre o outro cinza. Pra marcar mais um pouquinho aqui a luz, ok? Vou pegar aqui um pouquinho de branco. Marcar aqui o ponto de luz principal, né? Coloquei um pouquinho de tinta. Devagarzinho com o pincel pituazinho, pituazinho zero. Tô dando uma leve espalhada, ó. Do branco. Assim tá reforçando um pouquinho mais a luz. Vamos reforçando a luz com o branco e espalhando, sempre espalhando, tá? À medida que for secando, a gente vem e retoca. Vou lavar meu pincel. Pegar aqui a tonalidade preta, que é onde a gente vai reforçar a sombra de verdade. Tô com o pincel chato, eu vou vir com o preto aqui, ó. Embaixo dessa marcaçãozinha. E puxo para baixo no sentido do desenho, tá, pessoal? É importante isso. Puxa reto não, puxa no sentido do desenho. Aqui embaixo da folhinha, ó. Reforço bastante. Vou vir aqui na parte superior. Puxo. Para cima. E faço o movimento de vai e vem. Ok? Vou colocar mais a sombrinha aqui. Olha como já dá um realce. Vou vir aqui. Sempre trabalhe com pouca tinta e, à medida que precisar, pessoal, vai colocando. Porque o preto, ele é bem difícil. Errou para corrigir, é um pouquinho difícil. Fica um tom meio prata, né? Quase um alumínio. Ó, coloquei aqui atrás da... Da alça, da jarra. Um pouquinho aqui embaixo, ó. Ó. Olha que lindo que já ficou. Aí, vou pegar a cor cinza. E vou preencher aqui, ó. Essa faixinha. Ela fica meio que um relevo. Cuidadinho. Vou pegar um pouquinho do preto aqui, ó. No cantinho. E puxo aqui por baixo. Ok? Limpo. Lavo meu pincel. E com o cinza claro, eu venho aqui... Deposito a tinta no meio. Limpo o pincel. E esfumo para fazer... Esse... O volume. Pego a cor cinza. Vem escurecendo. Aproveita aqui o cinza claro. E vou reforçar a luz aqui. E... Ok? Vou pôr um pouquinho de preto aqui, ó. Vou esfumar. Pego o branco. 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 Tamanho 2, eu vou usar aqui, ó, para esfumar comigo o ponto de luz. Um pouquinho aqui. Com o preto, eu retoco um pouquinho a sombra aqui embaixo. Ok, pessoal? Não é tão difícil. Agora, nós vamos passar para a parte de cima. Meu jarro. Vou usar o pincel chato por enquanto. Sigo aqui a mesma linha, ó, reta, onde vai ter a luz, ó. Então, cinza claro. Com a cor cinza, eu vou preenchendo aqui a parte do bico aqui da minha jarra. Preencho aqui com cinza. Vou pôr um pouquinho de cinza clara aqui, ó, nessa voltinha aqui em cima, ok? Preencho aqui o outro lado. Cinza clara para mesclar. Certo? O lado de fora aqui, ó, eu coloco cinza claro. O lado de dentro aqui, eu vou usar o cinza chumbo, que é o cinza mais escuro. Depois, a gente faz a profundidade maior com o preto. Aí, mesclo. Vou pegar o preto aqui, pra poder marcar a profundidade aqui da parte de cima aqui da minha jarra. Agora, fazer a sombra aqui, ó. Fazer o cantinho certinho. Movimento vai e vem na parte de cima, ó. Coloquei a sombrinha mais aqui embaixo, na voltinha aqui do bico. E dou uma mesclada aqui, olha só, como já está linda a nossa jarra. Completo aqui a sombra até a pontinha do bico, ó. Ok? Dou uma acertada aqui na boquinha, que eu tô vendo que tá um pouquinho de torta. Vou dentro. Vou pegar a cor cinza normal, preencher aqui essa outra marquinha que tem aqui na... Um detalhezinho, né? Preencher com a cor cinza. Entra aqui com o preto. E venho aqui com o preto também, ó, do outro lado. Posso pegar o cinza claro na parte central aqui e colocar uma luz. Vou puxá-la um pouquinho. Depois a gente reforça essa luz que tem aí. Esse aqui de baixo também, ó, vamos escurecer... Com um pouquinho do preto, tá? A luz eu quero direcionar ela mais aqui. Vou lavar meu pincel. Vamos fazer alcinha do mesmo jeito. Vou preencher ela... Com o cinza. Preencho com o cinza. Preencho com o cinza. Cuidadinho. Preencho com o cinza. 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 Vou pegar a cor preta. Aqui, ó, vamos definir os pontos de sombra. Aqui atrás, vou colocar um pouquinho do preto, descendo e esfumando aqui. Essa curvinha aqui também. Vou colocar aqui nesse cantinho e aqui do lado de dentro. Contornei, depois a gente faz esse esfumo, depois a gente vai fazer o ponto de luz que vai dar o volume. Um pouquinho mais de preto aqui. Com o cinza, eu vou fazer aqui um contorninho certinho, dar uma arrumadinha aqui nessas pontinhas, ok? Pego o cinza claro, venho aqui meio centralizando, ó, pra fazer o volume nele aqui central. Vou passar o cinza claro até aqui, ó. Tiro todo o excesso de tinta do meu pincel e vou esfumar, ó. Esfumo, certo? Aí, com o branco, um pouquinho, ó. Vai aparecendo um brilho. Ok? Novamente, ó, o branco aqui. Aqui. Vou reforçando a minha luz principal aqui. Tô usando a tinta branca e o pincel chato 484. Um brilhinho aqui. Olha só, o brilho principal da nossa jarra está pronto. Ok? Esperar secar um pouquinho a alça e a gente já faz um retoque nela também. O principal é esse, pessoal, da jarra. Não tem, assim, segredo. Vou pegar o rosa bebê. Eu sempre solto da tábua, por quê? Se a tinta seca na tábua, ele vai sair cola no tecido. É, vou pegar a rosa bebê e retocar essa rosa que a gente já fez, ó. Secou. Limpo o meu pincel, tinta sempre de um lado. E vamos só retocar as nossas pétalas. Só refazendo o que nós já tínhamos feito. Tira o excesso na mão quando vejo que peguei muito. E seguimos. Vamos aqui no trabalho. Vou fazer o meu trabalho de retoques. As minhas pétalas. Vou pegar o pincel 421. Fazer aqui as pétalas menores. Olha só. Nossa rosa está pronta. As outras rosas aqui são do mesmo jeito, pessoal. As folhas podem usar as mesmas cores. Podem intercalar entre o verde grama com o verde pistache, o sépia e o verde pântano. Pode fazer ela aqui mais sequinha com o verde pistache, o amarelo, o ocriouro e o sépia. Então, vocês que escolhem. Eu vou finalizar esse galhinho daqui, tá? E aí, eu vou deixar pra vocês reproduzirem esse outro lado. Porque o vídeo fica muito extenso e é uma coisa que é repetitiva. As folhas vocês vão repetindo do mesmo jeito. Mas eu trabalho aqui. É o primeiro... Fazer as primeiras pra mostrar as cores. E também essa jarra, né? Ó, pincel 421, tamanho 6. Eu pego a cor sépia e vou fazendo aqui esses galhinhos. Faço o galhinho aqui pra rosa que tá viradinha. Aí, eu vou aqui, ó. Faço aqui a sépulazinha. Ó, pincel 421, ele é muito bom pra fazer essas coisas. Aqui. Puxo, posso puxar uns galhinhos. Esse é opcional. É bom fazer uns galhinhos que enchem, né? Vou pegar aqui só o verde soft. Fazer aqui um... Pontinho de luz, ó. Vou pegar aqui também o branco. E qualquer pincelzinho aí, cantinho de pincel. Faz aqui batidinhas pra fazer o miolinho da rosa. Ok? Bom, pessoal. Espero que vocês gostem. Vou deixar o... O risco postado no meu Instagram. No meu Facebook. Tem na descrição do vídeo o... Como vocês procurarem. E aí, vou contar com vocês. Desafio aí pra reproduzir o outro lado. Usando os mesmos tons e fazendo o mesmo jetinho que eu fiz aqui. Nas outras rosas, ok? Então, até a próxima. Qualquer coisa, me chamem aí. Deixem um comentário que eu respondo pra vocês.